Fala rapaziada que acompanha o meu canal aqui Papa Coleiro, tava ali deitado pessoal, assistindo alguns vídeos no YouTube, falei rapaz, vou passar pro pessoal o que aconteceu comigo hoje na baderna, na baderna né pessoal, não foi torneio, não foi roda, foi apenas uma baderna, uma esquenta e eu levei o moleque doido, a fêmea dele não tá com ele, o que é que acontece pessoal? Passou do ponto, dei fêmea demais pro passarinho e ele acabou o que? Travando, só deu apenas três cantos lá na baderna, no caminho ele foi cantando bem, mas na hora do vamos ver na cruz de ferro, o passarinho travou, o que é que aconteceu? Fêmea demais que eu dei pra o passarinho, coloquei duas vezes na semana com a fêmea, errado, cheguei hoje né, dia 7 de fevereiro de 2021, tá sendo gravado esse vídeo, tô falando um pouco baixo que minha esposa tá dormindo com a minha filhinha né, São 13 horas e 58 minutos da tarde, domingão, então pessoal, já cheguei, já pus ele na voadeira, cheguei por volta aí de 8 e meia, a gente chegou em casa, eu e meu colega, não vou divulgar o lugar aonde que a gente fez a baderna, porque tem alguns amigos que ainda não são cadastrados, desde já eu incentivo você, faça seu cadastro, que você vai poder estar andando com seu passarinho de cativeiro, né, registrado, tudo certinho, você mostra lá seu guia de transporte, não vai ter problemas, então pessoal, a dica que eu vou dar aqui pra você é em relação a mexida do moleque doido, eu só vou apresentar a fêmea a ele no sábado, que foi a mexida que eu vi que deu certo, semana, passeio pela manhã, chega, coloca na voadeira banheira, banheirazinho pra tomar banho, ó, ele tava lá na banheira agora, se assustou comigo e voou, sempre uma voadeira, eu vou aumentar o tamanho da voadeira, moleque doido, pra ele se exercitar melhor, se possível uma voadeira de 1 metro, ou 1 metro e 30, pra ele dar aquele voo rasante, igual os coleiros do Devani, então a fêmea dele pessoal, tá ali ó, tá aqui no quarto, a fêmea do moleque, aqui estão só as fêmeas, ó, a fêmeazinha de azulão, ali tá a fêmeazinha do Minotauro, e aqui tá a fêmea do moleque doido, sempre vou fazer assim, o colega meu me deu uma dica, se não as fêmeas prontas pra galar, né, pra cruzar, e não dá certo pra torneio, aqui tá o Minotauro, acabou de tomar seu banho, ó, vou tomar seu banho, e aqui tá o Wolverine, então pessoal, o seguinte, se o seu passarinho travar na roda, na baderna, você vai ver o tempo de fêmea dele, se o passarinho não tá rendendo bem, é porque você deu pouca fêmea a ele, a mexida do meu papo vai ser a seguinte, segunda a sexta, passeio, campeada no mato, chega, coloca o passarinho, sem ver a fêmea, deixo ele aqui, a fêmea tá lá no quarto, como eu mostrei, né, pra o passarinho não travar, quando for sábado, 11 horas da manhã, eu coloco ele, e só vou retirar a fêmea, no dia seguinte, que a gente vai levar pra uma brincadeira, né, tudo indica que domingo, próximo domingo, eu vou levar o moleque doido pra testar, em uma rodazinha, não é tão grande, né, o pessoal tá começando a iniciar agora, no ramo de passarinho pra torneio, aqui no nordeste, né, eu falo de Catoledro Rocha, na Paraíba, né, um lugar muito quente, ó o sol aí, como é que tá, de rachar, pessoal, isso atrapalha muito, ó, o solzão aí tá de rachar, ó, então, pessoal, uma dica simples, uma dica básica, que eu estou aprendendo na prática, não tô aqui querendo passar fake news, não, né, o pessoal que tava lá na baderna hoje viu que o passarinho travou, só deu apenas três cantos, né, e ficou ali saltitando nos poleiros da gaiola, porque tava com muita ordem, né, fogoso demais, pra brigar, mas pra cantar não, quando chega em casa, só colocar na voadeira que ele já começa a cantar, né, moleque, dê uma boa tarde aí pro pessoal aqui no nosso canal, dê, bora, moleque doido, bora, moleque, bora, moleque doido, e ele tá se coçando muito, pessoal, tô achando que ele vai fazer repena, aí, moleque, não me deixou passar vergonha, então, meus amigos, essa é uma simples dica rápida e fácil de você fazer, se o seu passarinho tá travando aí na roda, na baderna, diminui o tempo de fêmea dele, se ele não tá rendendo bem, você aumenta um pouquinho, né, você vai fazendo isso aí na prática, poxa, Max, mas já assisti tantos vídeos aí do Mago dos Coleiros, o Léo dos Coleiros, do João Jesus, o Manuton, o Devani, o Bulupapacapim, mas pessoal, cada pássaro é específico, cada passarinho é diferente do outro, se eu for tentar fazer todas as mexidas com esse meu passarinho aqui, cara, eu vou ficar doido, porque coleiro e pavacapim deixa o nego doido, viu, mas eu vou fazer na prática aqui, eu vou observando as minhas aves, né, eu trabalho em casa, minha oficina ali nos fundos, faço as gaiolinhas, né, muitos já conhecem, então pessoal, ó, em casa esse passarinho canta muito, canta bem, canta forte, canta pra fora, mas quando chega na baderna, né, são pequenos detalhes que a gente vai observando e vai ajustando, então cada pássaro tem o seu jeito, né pessoal, não adianta você tá forçando o seu passarinho, né, se você forçar ele, você vai esfriar o seu pássaro, ele não vai cantar, vai esfriar e vai ficar aí um cheba, então meus amigos, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo do nosso canal, ó, a fêmeazinha dele respondeu, ó, e ele já cantou, então, não força o teu passarinho, deixa ele à vontade, travou, diminui um pouco o tempo de fêmea, não tá rendendo bem, vê o que é que tá precisando, se é passeio, né, se é vitamina, uma boa sementeira, né, tá fornecendo sempre alimentos de boa qualidade, eu forneço os meus, né, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, né, como é que eu faço toda a misturada, eu compro o alpiste, a paliça, preta, vermelha, a verde e o milhete e faço aquela misturada, a estrusada que eu forneço a ele é da Selecta, de ótima qualidade, a estrusada, a farinhada também, é uma farinhada umedecida, muito boas, os passarinhos estão pegando bem, então meus amigos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.